E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotia aqui e rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui para montar um elenco de GER 99 por menos de 500 milhões de coins. Aí você vai se falar, mas Cotia aqui, 500 milhões de coins? É muita coisa, mas rapaziada, o meu time de GER 100 custa 1 bilhão e 300 para vocês terem noção, tá ligado? Então um time de GER 99, que é um GER a menos do que eu tenho, por menos da metade, quase um terço do valor do meu time, eu acho que é um valor bem justo, tá rapaziada? E eu vou estar montando este elenco aqui com vocês, beleza? Então para isso, já deixa o seu like que me ajuda bastante, tá rapaziada? Se você for novo, já se inscreve e bora lá começar. Primeiramente, a formação que eu escolhi é a que vocês mais gostam, né? E é o que eu já utilizo, que é a formação 433 com tensão, aonde é essa aqui que eu estou utilizando em meu elenco, né? Utiliza pontas, utiliza laterais que são bem caros, né rapaziada? Por isso que é 500 milhões o preço do time. Dá para montar mais barato? Dá para montar mais barato, porém as cartas não terão a mesma qualidade das quais eu escolhi, beleza? Então bora começar a brincadeira, porque a gente tem muita cartinha para mostrar para vocês. Então abrindo aqui a nossa lista de jogadores, começamos pelo goleiro, tá? O goleiro escolhido, rapaziada, foi a carta do Ederson, cara. Para mim, ele é um goleiro bom, tá? Tipo assim, é claro, todos os goleiros no FIFA acabam sendo um pouco decepcionante, né? Pode ser até esse Wandersa 96, às vezes ele falha, tá rapaziada? Falha bastante até. E eu escolhi o Ederson pelo sentido de ele ser um goleiro custo-benefício, é um goleiro atualizado, né? Que é do Tote, que foi quase agora aí. Então eu achei uma carta interessante para estar colocando no elenco, né? Seu Gera ajuda bastante e uma carta maior de Gera dele seria o Wandersa, que tem um preço muito fora do comum. Então, para mim, o Ederson é a melhor opção entre esses goleiros de overalto, beleza? Então agora vamos para o próximo, né? Na lateral direita, eu escolhi a cartinha só para diversificar um pouco do Jesus Navas, rapaziada. É uma carta interessante, é uma carta muito top. É claro, a cartinha do Frimpong é bem superior à dele, porém também é mais cara. Mas para diversificar um pouco, eu escolhi aqui a cartinha do Jesus Navas, que também é uma carta bem interessante. E eu gostei bastante, rapaziada, porque ele corre bem, tem um bom passe, a condução também é muito boa e a defesa também. A única coisa que deixa a desejar na carta dele, em minha opinião, é o quesito do físico, rapaziada. Acaba sendo um pouco baixo ali, porque ele tem uma força muito fraca. Mas é uma ótima cartinha, né? Vem com quatro de fintas, é um bom lateral e eu decidi colocar ele como o lateral direito deste elenco, beleza? Vindo então aqui para a zaga, vamos começar bem demais, tá? Porque eu também decidi escolher Tots para deixar o time bem atualizado. O nosso primeiro zagueiro é a cartinha do Rubem Dias, porque quer falar de custo-benefício, fala dessa carta que ele é muito bom mesmo. É uma carta excepcional em game, rapaziada. E o custo-benefício dele é muito bom, né? Porque você pagar aí o valor que ele é numa carta de Gero 95, eu acho que compensa demais. Então ele é o nosso primeiro zagueiro do elenco e é uma carta realmente muito top, beleza? E o outro zagueiraço que a gente tem no time é ele, né? Van Dijk, que joga muita bola. Na minha opinião, o melhor zagueiro do jogo é o Van Dijk, sem discussões. As cartas dele sempre são fenomenais e essa carta que 9-4 não fica para trás é uma carta muito, muito boa mesmo, rapaziada. Então ele é o segundo zagueiro do nosso time, né? Já que o Rubem Dias, o custo-benefício dele é excepcional, né? E ele é uma carta muito top, o Van Dijk vem ali para completar como uma carta excepcional para o elenco e deixando a zaga muito bem formada, beleza? E para finalizar a nossa zaga, a gente vem com o lateral esquerdo Hernandes, tá, rapaziada? Para mim é uma carta muito boa, tem um bom ritmo, faltou ali apenas o 4 de finta, mas é uma carta, cara, muito equilibradíssima. Gostei demais da carta do Theo Hernandes e é por isso que eu recomendo ele para vocês como lateral esquerdo. A versão Tote é muito melhor que essa versão outra aqui dele, só que, mano, a versão Tote é quase o dobro do preço, então foi por isso que eu escolhi a carta normal do Theo Hernandes, que também é uma opção zaça para vocês estarem colocando no elenco. É claro, tem um cap de vila aqui também, que é uma opção também bem interessante, mas dessa vez vamos de Theo Hernandes, que a carta dele corre demais, tem ótimas stats e é o nosso jogador escolhido aqui para estar finalizando a zaga, beleza, rapaziada? Agora então, já que a gente finalizou a zaga, vamos para o meio campo. O meio campo foi formado por duas cartas ali magníficas, tá? Uma mais ofensiva, que é a nossa carta do De Bruyne, tem um ótimo passe, ótima finalização, vem com 5 de perna ruim, vem com 4 de fintas, o que o pessoal gosta bastante, físico dele não deixa a desejar, é claro, em quesito defesa ele é bem fraco, mas ele é aquele meio campista mais avançado para o seu elenco, né? Então é uma carta que eu acho que vale muito a pena ter no time, cara. O De Bruyne joga muita bola e vocês sabem que a carta dele sempre vem fenomenal, cara. Então, tá aí o nosso primeiro jogador do meio campo, tá? E o segundo, velho, é uma carta, velho, que me surpreendeu demais, rapaziada. É a carta do Marchis e o 9-5. Cara, o tanto que essa carta é equilibrada, é fora do comum, rapaziada. Ele é tipo aquele Gullet 97, só que mais barato e numa versão um pouco mais leve, né? Que é a versão 95, cara. Ele vem ali com 4 de perna ruim, 4 de finta e stacks magníficas, cara. Muito equilibrada essa carta dele. Tem ali uma força legal, tem uma defesa muito boa ali, ó. Algumas características passando de 100, para vocês terem noção. Condução é excepcional. O passe nem se fala, tem três características passando de 100 ali. Finalização dele não é tão das melhores, porém ele tem um bom ritmo. É uma carta realmente fora da caixinha. É essa cartinha do Marchis e eu decidi colocar no elenco, porque, mano, você é louco. Vai compensar demais, porque ele joga muita bola. Então, como a gente tem o meio campista mais ofensivo, que é o De Bruyne, ter o Marchis eu achei uma ótima ideia para esse time, beleza? E como é uma 4-3-3 com tensão, decidi escolher aqui um volantão igual o Essien, tá, rapaziada? O Essien aqui achou uma carta também muito equilibrada. Vai fazer ali uma boa dupla na aba defensiva com o Marchisio. Então, foi ele escolhido como o nosso volantão, tá, rapaziada? Não cheguei a testar essa carta dele, porém em Stats, cara, chama muito a atenção a carta do Essien, tá, rapaziada? Então, ele é o nosso volantão, beleza? Finalizamos aqui o meio campo, agora vamos para o ataque, que é onde, mano, vai ficar um pouco mais baratinho, porém a qualidade ainda é bem interessante, beleza? O nosso ponta direita aqui é uma carta muito top mesmo, rapaziada. É o nosso queridíssimo cubo, velho. Eu vi ele no Tote quando lançou a menção honrosa. Achei uma carta custo-benefício demais. Tem ali um bom ritmo, condução absurda. Finalização dele é até interessante para um ponta, tá? É uma carta muito top mesmo. Vem com 4 de perna ruim, 4 de fintas, o que não deixa a desejar. É uma carta custo-benefício, muito top mesmo. Só faltou, na minha opinião, o alta para o ataque ali na carta dele, mas ele realmente é uma carta que compensa muito. As cartas de overbaixo dele no começo do jogo era muito, muito boa mesmo. Aquela carta da Champions jogava muita bola e essa aqui, dimensão honrosa, não vai ser diferente. Então, para mim, o cubo é o nosso ponta direita, beleza? Vindo pela ponta esquerda, para mim, o ponta esquerda tem que ter 5 de perna ruim e eu tive que lançar a cartinha do som, rapaziada. O Sontote aqui, ele vem com uma carta muito, muito interessante, onde vem com 5 de perna ruim, 4 de fintas. Ótimas estéticas, né? Tendo ali o ritmo e a finalização bem parecidas, uma boa condução de bola, o passe também é interessante, a força ali deixa um pouco a desejar, mas é uma carta muito boa mesmo, tá? Para a ponta esquerda, todas as cartinhas do som são excepcionais e até mesmo de atacante, ele joga muita bola. Sem contar o tanto de característica especial que tem a cartinha do som e o que deixa ele fora do comum, realmente é uma carta muito boa, tá, rapaziada? Mesmo ele sendo ger 93, acho uma bela opção de ponta esquerda, beleza? E agora, para finalizar o time, uma carta que me surpreendeu bastante, não só de ger, como também de instates, tá, rapaziada? O nosso atacante nato do elenco vai ser a cartinha do Di Natale, meus amigos, porque olha essa carta aqui, tem um físico muito fraco, né, podemos se dizer, porém, cara, olha a condução, olha a finalização e olha o ritmo da carta do Di Natale. Ele vem ali com 4 de perna ruim, 4 de fintas, não sou muito fã, né, de atacante com 4 de perna ruim, porém, cara, olha isso aqui, mano, o cara tem 102 de finalização, isso sem talpado, sem nada, tá, rapaziada? Tem um ótimo ritmo, que a aceleração dele chega a 100, o pique é a 96, o passe dele tá interessante por ele ser um atacante, posicionamento absurdo, chute de longe também, força no chute muito boa mesmo, até o voleio e o pênalti dele é excepcional, para vocês terem noção. A condução de bola também ali, ó, chegando a 100 em controle de bola, condução 98, agilidade 96, cara, que cartaça do Di Natale, rapaziada, realmente é uma carta que me chamou muito a atenção e eu decidi colocar ele aqui no elenco, porque, mano, muito, muito top mesmo, essa carta do Di Natale, beleza, rapaziada? Então tá aí formado o elenco, né, ele pega aqui em seu over básico, sem nenhuma classicação, ger 95, e agora eu vou mostrar para vocês como que você pega ger 99 com esse elenco aqui, e quanto custa para você comprar esse time. Então vamos começar a brincadeira aqui pela zaga, tá, rapaziada? Começando pelo nosso goleiro Ederson, você vai vir aqui e comprar a carta dele ali por 50, 51 milhões de coins, né, coloquei 51, se eu não me engano, na classicação roxa, tá, rapaziada? O Ederson, o goleiro, é na classicação roxa, aonde você compra ele por uns 51 milhões de coins, beleza, rapaziada? Vindo aqui pelo nosso lateral direito, é a cartinha aqui do Jesus Navas, que você compra na classicação roxa também, tá? A maioria das cartas são na classicação roxa, e o Jesus Navas você compra ali por uns 52, a 53 milhões de coins. Se eu não me engano, eu coloquei 52 milhões de coins na conta que tá aparecendo aí ao lado, beleza? Aí, vindo aqui mais pro lado, a gente tem a cartinha do Rubem Dias, que você vai comprar ali na classicação roxa por uns 56, 57 milhões de coins, essa carta dele, tá? Tá bem custo-benefício mesmo, ainda mais pelo ger que ele é. Pra vir aqui no outro zagueiro, a gente tem o Van Dijk na classicação roxa também, por uns 55 milhões de coins, até 50, é, mano, tem muita carta dele por 55 milhões, né, então tá mais ou menos nesse valor, tem as 54 milhões também, preço bem acessível, e pra finalizar a zaga, a gente vem com a carta do Enandês, também na classicação roxa, por uns 49 a 50 milhões de coins, rapaziada, é uma carta bem custo-benefício mesmo, e em resumo, então, a zaga, todas as cartas vocês vão comprar na classicação roxa, né? Tá aparecendo aí o valor total de tá comprando a zaga inteira, em torno de 250 e poucos, né, dá até pra comprar mais barato que isso, se você for tentar sempre pegar no preço menor que tem ali, né, eu coloquei o preço no meio que no meio, né, rapaziada, mas se você sniper bem as cartas, você consegue pagar menos do que eu coloquei no cálculo, beleza? Agora vamos pro meio campo que começa com a cartinha do De Bruyne na classicação roxa, rapaziada, você vai conseguir comprar ali por uns 40 a 41 milhões de coins a cartinha do De Bruyne, beleza? O Marchísio, que é uma das melhores cartas do elenco, vai ser um pouco mais salgado, porém, você compra ali em torno de 64 a 65 milhões pela carta do Marchísio, e finalizando o meio campo, a cartinha do Essien, você vai comprar por uns 25 a 26 milhões de coins na carta do Essien, todos na classicação roxa, tá, rapaziada? Todas as cartas que eu mostrei até agora são compradas na classicação roxa, tá? Tá aparecendo agora pra vocês o valor do meio campo, né, comprando todos na classicação roxa, e agora a gente vai pro ataque, que é onde vai mudar um pouco, tá? Primeiramente, vindo aqui na carta do cubo, que vai ser a carta diferenciada do elenco, que você vai comprar na classicação vermelha, tá? Por um total de 42 milhões de coins, tá, rapaziada? Você vai lá, compra a cartinha do cubo, show de bola, 42 milhões de coins, só que na classicação vermelha, pra dar aquele diferencial no elenco, e poder subir para o Gero 99, beleza? A cartinha do Di Natalio, você compra ali na classicação roxa, por uns 41 a 42 milhões de coins, e pra finalizar o elenco, na classicação roxa também, temos a cartinha do som, por uns 26 a 27 milhões de coins, na carta do som, pra você finalizar o elenco, tá, rapaziada? Então agora, tá aparecendo o preço do ataque, é o mais barato do time, se não me engano, deu 110 milhões aí, pra você estar comprando esse ataque, e então, em resumo pra vocês, todas as cartas serão compradas, nas classicação roxa, menos o cubo, que será na classicação vermelha, pra dar o diferencial, ganhar 4 overs, em classicação, com mais os 95, que tem na média, vai para o Gero 99, com este elenco aqui, beleza, rapaziada? Agora vamos juntar então, o preço do, da defesa, do meio campo, e do ataque, pra mostrar pra vocês, quanto custa esse elenco, por completo, beleza? Tá aparecendo na tela aí, um total de 504, ou 2 milhões de coins, eu não lembro exatamente, mas dá em torno de 500 milhões, pra você, montar este time aqui, que pega Gero 99, e é um time bem interessante, rapaziada, cartas muito boas, bem interessantes, e mano, eu acho que deve render, bem demais, esse elenco em game, beleza? Então tá aí, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, um time aí, de Gero 99, por 500 milhões de coins, acho bem, custo-benefício, ainda mais que, ultimamente, as cartas aumentaram, demais o preço, né, o mercado, deu aí, uma, bufada pra cima, né, já que o pessoal, agora, tá em busca, das cartas, Tote, porque não tá lançando, cartas de over maior, e o mercado, acabou subindo, um pouco o valor, de algumas cartas, beleza? Então é isso, mano, deixa o likezão nesse vídeo aqui, se você for novo, já se inscreve, é nóis, tamo junto, valeu, e fui!